O que é a ocupação, o povo sem medo? Desde a semana passada, nós estamos em apoio às famílias que estão aqui. Se olharem bem lá à frente, vocês vão ver uma multinacional, a Scania. E aqui nós estamos com mais de mil famílias que estavam em condição precária em São Bernardo do Campo. Uma das cidades mais ricas do mundo. No entanto, as famílias aqui de São Bernardo do Campo não têm onde morar. As mães não têm creche. E as condições do povo aqui de São Bernardo do Campo é extremamente precária. Por isso estamos aqui apoiando nós da igreja, pessoas do sindicato, movimento estudantil, para trazer justiça social para essa região. Essa realidade do povo sem terra, tanto da terra urbana como da terra rural, é que nos motiva como religiosos a estar nessa luta. Então nós pedimos que você também venha apoiar essa luta. Apoie através da oração, através de visita, através de alimento, através de roupa. Mas apoie isso. Porque se nós, cristãos, se nós, religiosos, não tomarmos uma providência em relação à justiça social nesse país, não estamos fazendo a vontade de Deus. Então venha e nos apoie aqui. Aqui é a ocupação do MTST, povo sem medo. E o título povo sem medo é um título bem emblemático, que diz respeito a justamente isso, ao temor que se coloca a classe explorada, que ela não tem direito a nada. Mas o povo aos poucos está percebendo que se ele não buscar seus direitos, ele não vai conquistá-lo. E nós temos que apoiá-lo. Assim como o povo lá do Velho Testamento conquistou essa terra prometida, o povo brasileiro tem direito à terra. Nós não podemos permitir que as multinacionais tenham acesso à terra, à construção, a subsídios, a incentivos fiscais, e o povo que trabalha, que produz riqueza, não tem acesso sequer a uma moradia digna. Então venha e apoie esse movimento. Fique com Deus. Fique com Deus.